Conceitos Fundamentais Leis Lei 8.159 de agosto de janeiro de 1991 Dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados Lei 5.433 de 8 de maio de 1968 Regulamento do decreto de 1799 de 30 de janeiro de 1996 Dispõe sobre a Microfilmagem Com o surgimento da escrita surgiu também a necessidade do homem arquivar os seus documentos que produz Linguagem gestual, mímica, linguagem oral, emissão de sonhos e focábulos Linguagem escrita para documentar fatos e revistos, arquivos Local de guarda de documentos É a reunião de documentos conservado visando a utilidade que poderiam oferecer futuramente Documento Toda informação é registrada em suporte material suscetível de ser utilizada para consulta, estudo, prova e pesquisa Todo documento é fonte de informação Documentação Conjunto de documentos produzidos ou recebidos por uma pessoa física ou jurídica no decurso de suas atividades Informação Informação ideia ou mensagem contida em um documento Suporte físico no qual o documento é registrado Dados, informação obtida, informação registrada e o suporte de documentos Documento Mármore Cobre Marfim Tábuas Placas Tabletes De argila É... É por causa de uma referência do papiro, pergaminho Papel, novas tecnologias, microfibros informáticos, etc. Assis Assis Totalidade de documentos conservados no arquivo Acesso Disponibilidades Consultar Arquivos Mediante autorização legal Arranjo Ordenação Organização dos arquivos correntes e permanentes Doce Reunião de documentos oriundos de diversas naturezas para finalidade específica Protocolo Conjunto de operações visando ao controle dos documentos Ainda que tramitam no órgão de modo que assegurasse imediato a localização e recuperação dos documentos, garantindo assim o acesso à informação Acerva Doce Definição genérica envolvendo toda a documentação de um organismo ou de um arquivo Doce Definição restrita, pois envolve assunto específico ou determinado Ou de determinada pessoa parte do acervo Coleção de documentos referentes a certos processos, determinados, assuntos ou de certos indivíduos Comentários importantes O acesso aos documentos pode ser plenos, documentos ostensivos ou limitados, documentos sigilosos Isso, por definição de acesso, começa a possibilidade de consulta Pelo fato de que todas as pessoas terão acesso a certos documentos Os itens documentais estão contidos nas unidades de arquivamento Um relatório que tem documental está dentro de um pacote de unidades de arquivamento Dica de prova 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 Órgão de documentação Arquivo Conjunto de documentos Biblioteca Conjunto de material Museu Peças Objetos de valor Cultural Centro Documentação Organiza Classifica Seleciona Pará Guarda Preservação Os documentos visando a dissimulação da informação agrupam qualquer tipo de documento exigindo especialização para aproveitá-los com eficiência. A observação é importante. Enquanto o arquivo tem finalidade funcional e a finalidade das bibliotecas é essencialmente cultural, embora o arquivo também possa adquirir eventualmente um caráter cultural quando se torna arquivo histórico. Conceitos básicos. Arquivologia é a ciência dos estudos sobre os arquivos. Arquivística é a técnica organizada para classificar, guardar, conservar, localizar os documentos. Arquivo economia é um conjunto de determinação dos conhecimentos para instalar e organizar e administrar os arquivos. Arquivo origem da palavra origem. Arquivo, arquivo é um arquivo grega. Depósitos, documentos. Arquivo, documentos, lugar de guarda, documentos, títulos e nobre. Antigo e moderno, depósito de papéis, guarda de espécie de relação com os direitos das instalações ou indivíduos. Método. Conjunto de documentos oficialmente produzidos e recebidos no decorrer das atividades, equipamentos e conservação para feitos futuros. Arquivo. É um conjunto de documentos, independente da natureza ou suporte, são reunidos de acumulação ao longo das atividades físicas, jurídicas e públicas ou privadas. Arquivo. O termo arquivo pode ser usado para designar conjunto de documentos, móvel para guarda de documentos, local de acervo que deverá ser conservado, órgão governamental, títulos de periódicos, documentos de arquivo. São todos documentos produzidos e recebidos de pessoas físicas e jurídicas públicas, privadas, no exercício de suas atividades que constituem elementos de prova de informação. Características de documentos de arquivo. Produção. Por um governo, recepção organizada por uma organização firma, acumulação ordenada, valor probatório para fatos passados, mantê-los em conjunto, organicidade documental, produzidos para fins administrativos e funcionais, jurídicos e legais. Funções do arquivo. Guarda, conservação, acessibilidade ao uso e à pesquisa. Arquivos. Principal finalidade. Servir a administração, facilitando a consulta aos documentos. Pelos usuários. Principal função, guarda e conservação dos documentos. Objetivos. Armazenar corretamente o documento e transmitir com precisão as suas informações. Requisitos para serem alcançados e objetivos. Instalar o local apropriado. Pessoas qualificadas e suficientes instalações materiais adequadas. Sistemas racionais de arquivamento. Existência de normas e funcionamento. Diligente e qualificado arquivista. A importância do arquivo. Gerenciar o volume de documentos que a instituição expede e recebe no exercício de suas atividades, utilizando o critério de estabelecimento de guarda e eliminação de documentos inseríveis para a organização. exercícios. Aguarde documentos imobiliários e equipamentos próprios da área que lhes são destinados a denominar-se. Armazenamento. Acertei. Há um conjunto de documentos. Há um conjunto de documentos de um arquivo denominando-os de armazenamento, acondicionamento, acervo ou acumulação. Acervo. A alternativa que melhor conceitua com a unidade de arquivo é menor conjunto de documentos reunidos de acordo de um critério de arranjo pré-estabelecido, conjunto de documentos da mesma espécie dispostos numa determinada ordem e designação. Documento anexado a outro assunto com a referência a pessoas diferentes, conjunto de informação e despacho originados por um requerimento. A alternativa que melhor conceitua com a unidade de arquivo é o menor conjunto de documentos reunidos de acordo com o critério de arranjo pré-estabelecido. O conjunto de documentos reunidos por processo de acumulação ao longo das atividades de pessoas físicas ou jurídicas públicas ou privadas conservados em decorrência de seu valor denomina-se Arquivo. Arquivo. B. Acertei. 1. Bora lá. Marque certo com C e errado com E. Arquivo responsável pelo gerenciamento das informações deverá identificar as similaridades e as antinomias existentes dos acervos. Arquivísticos que os distinguem dos arquivos biblioteconômicos e museólogos, decidindo julgos e discos subsequentes, em relação ao tipo de suporte dos acervos e arquivísticos assemelham-se aos bibliotecas, pelo fato que apresentarem documentos, manuscritos, impressos, audiovisuais e exemplares. O objetivo do arquivo é provar e testemunhar, não, falso. Os documentos de arquivos são produzidos para atender às finalidades administrativas, jurídicas, funcionais e legais. Verdadeiro. Em relação ao tipo de conjunto de documentos arquivísticos, são reunidos pelo conteúdo em relação ao tipo de conjunto de documentos arquivísticos, são falsos. O crescimento do acervo arquivístico resulta na acumulação dos documentos no âmbito da inscrição. O crescimento do acervo arquivístico resulta na acumulação dos documentos no âmbito verdadeiros. Então, os falsos são quatro e os dois. São... Regampinha! 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 Obrigado.